Pra quem? Não, pra não pingue, não pingue, óbvio! Tão 2-1 aqui, rapaziada! 27 minutos, hein, de jogo. O time dele tem tendência é dominar, né? Aham! Mas o Void pelo menos consegue pegar access, né? Opa! Deixa quieto que o Void morreu, ó a boca santa! O Sherlock tem a boca, né, de... cê já sabe, né? Ah, a minha é... Lacimago no vídeo, tomou arremessar pra trás. Aquele zon aqui tenta dar mobilidade com o 2-9. O HFN, sem o lançamento do Iron, desbandado, mas agora o HFN isolado! Arremesso! Ah, o HFN eliminado! E o Efer também cai, do Vasco com uma vez aqui no Tire! E vai botando fogo! E é o dupla, bate no Dark Mago! HFN ganha uma queda, mas com uma vez aqui, vale tudo! Toda notificação é finalizada. O HFN leva a torre e farma tudo. E ainda, toma um choque pra Explorabensa ali. Outra parte da explosão de chamas maravilhosas. Será que tem pressão no caô? Nossa, olha a força aqui dele, chegou! Tem dano? Mais! Tem dano, tem dano! 5x de 1k1! Eliminado! E pulou, Taneucris, que tenta explodir pelo menos um, mas ele não conseguiu dar de pra Dark Mago! Olha só, o Spinger foi seco pra dar de sudo e pula atrás, mas ele não tem nada! E já foram os dois punidos lá, vem a bola de devida no ping! É sem parar o Oscar! Vai pra cima deles no ping! Prisdent quer tentar cobrar o Dark Mago, maldito, então tem que dar um Dark Mago pra vivo! Não caiu! Não caiu! Jebeçoado! Ele vai sobreviver! Que? Quietinho! Ou não! Tem mandada utilizada! Nossa, olha o Matthew chegando! O Matthew vai! Ele vai! Vai, Matthew! Vai! Vai! Vai, garoto! Não vai não! Lançar pressão aéreo! Isso! O Matthew eliminado! E olha onde está o Whisper, só que isolado em conto! O Matthew! O Matthew! Olha o Chris Blank! O Econ! O Econ! O EBS chegou-se! Anda temporal, Cal, recua, corona pra absolutamente nada! Obrigadíssimo! É treta pra tudo, tá pelado! E o Oscar quer voltar! O Lançar vem! O Avalanche também lá atrás! Olha o Whisper pisando pros dois, mas ele ficou isolado! Faltando follow-up! Tem cronossera da Mundo Cal disponível! Só que lá atrás! Olha o que faz! O Dark Mago! O nosso Cristo aqui no chão! O BKB ativado! Ele vem pra cima! Cronossera erguida! Vão tentando punir! Cadê? Vou desculpar! Tá longe! Tá longe o Pandabu! Mas ainda assim sobrevive o Dark Mago! Que caiu o Scorpion! Falou de um pistão no Whisper perfeito! Tá vivo aí do Dark Mago! Da Givala! Finalmente punido! O Mundo estão vencendo lá atrás pra segurar o Rampic! Enquanto a partida tá punido o Dark Mago! Só porque ele que tá vivo! O Pandabu deu a modição do inverno! Isso não é bom! O Pandabu! Pandabu! Consegue ter lá! Vem embora pra casa! É? O Slark raramente? O Slark raramente! Antes fazia bastante! Matthew! O Matthew! Tancando tudo e todos! Chamando a atenção! Tá teletransportando por aqui! O Scorpion debonado é gasto! O Matthew vai acabar sendo eliminado! Enquanto o Tauhunt dele atingam aqui o Dark Mago! Ele liga a BKB! Vai escapando! E o Cronossera pra cima dele! Não pensa na ausência do K1! Debaixo do chakra tá faltando dano! Tá faltando dano! Daqui Mago! Vai de Varlashok pra K1 finalizar ele! E vou tentar descer o Whisky lá na secundária! HMQ largando o astro! E vem no lançamento aéreo! E... Pereniminado! Eeeh! Contra no Whisky! Ele pra botar abraçar a briga! Troca de brindas! Até agora! Sentou pra recuperar a equipe da no ping também! E lá atrás do Scorpion sendo controlado aqui! Ele foi estimulado! Corrente! Bate lá, Scorpion! Porra! Que que é isso, bicho? Show que pep! É aula! É aula de suporte quadro que esse Scorpion tá dando pra gente! É preciso! Deixe high ground! Grandes habilidades! Deve voltar hein! HFN! Ele pode ser arrasado pra trás agora! E agora? Vai tomar o empalar! Vai tomar o empalar! Tomou o empalar! Mas o HFN! Que linda! Lota! Norte! Vai escapar do resto dos controles! Crizzlunk! Tem que pôr esse time logo! No meio do copo atirem na cima! Na cima da maldição! Vida da gasta! Reposiciona o equipe da no ping! E a posição perfeita não consegue sair ainda! O Crizzlunk tem eliminado! Tem recupero mas ele não gasta! Caiu o Scorpion! Esse já tinha gato! Já tinha pago! Tem que comprar agora sim! O Crizzlunk pra voltar! Pode ficará utilizado! O empalar é muito bom! Porra! HFN! Basta a corrente número 4! Crizzlunk lindou a solução! Não lançaram a GFN! Tá eliminado! Corrente armada! O Oscar ainda tá de pé! Vai correndo pela sua vida desesperado! Toma um pisão! Arma de dois gumes! Italax Pepe! Me resta K1! É dançar na cara do seu desespero! BKB ligado! Crizzlunk vira uma combo! Tá de pé! O Matthew de novo! Não caiu o Matthew! BKB no K1! Inversão de polaridade! Maldição devera pra tentar bater a GFN do pandamon! Ele não vai trazer um abraço! O laço flamengo pra cima do K1! Mas eu tô conseguindo bater nele! Olha o que que fez o Stinger! E empolgou! Tirou todo mundo de cima deles! Já foram 3-0! Fica eliminado! Vem o lançamento aéreo! HFN tentando operar o milagre! Revolvando o Oscar pra voltar pra briga ainda! HFN controlado! E Stinger eliminado! Cai também o Schofield! Voltou o Griflunk! Quer tentar explodir o HFN! Mas ele vai caitando o HFN perfeitamente! Debaixado ilusório de novo! Ele vai embora com vida! Duplo! Abate do HFN! A cara passa! Dá o embalar! Vai caitando como o Pog! Recompra do HFN! Ele vem pra cima do Griflunk! Não pra pôr essa pedra! Bota! A cara passa a pedra! O afeta o Griflunk! Não tem recombra do Griflunk! O Alm agora é o Whisper! Dupla! Bate do Oscar! O mega matança dele é só vingade do GG! HFN ignora o frango! Ele vai brincadeira do Caône vai tentando para cumprir! Ele contra o HFN e contra o mundo! HFN maior! Gigante! Que coisa! A equipe da Malping vem pra avançar o primeiro jogo! Guipepe! E trazer um pouco mais de esperança! Calma, brasileiros! Enquanto a partida... O quarto é do Guerreiro! Tem algo! E vem pra garantir o mega-criflunk! Ele é eliminado! Olha o caô! O controlado e explodido! Não tem recombração! O que eu quero ver! Calma! GG! GG pra Malping! 1 a 0 nesse desempate! Sai na frente! Vai, Brasil! Dark! Que jogo intenso! A gente tem draft muito parecido com o último jogo da série anterior, mas essa vez a Malping com algumas ferramentas diferentes, né? Primeiro, Dark Mago de Batrider. O que fez o Dark Mago com esse Batrider? 2 a 0! Exatamente! Ah, é isso, Pepe! Bora! Beijo! Produção, fecha pós o jogo passado! Mas tem! Tem! Só que eles não tem boas ferramentas contra a Nagra! É isso! É isso! Bora então pra essa partida de número 2 decisiva que pode valer! A primeira colocação e a passagem direta para os playoffs da Major! Ou Animajor! Gostou do nome? Animajor? Escuda Forte com o gasto! E aí, Whisper! Onde está o seu Doos agora? Vai atrás dele! Escuda Forte que estourado! O DP chegando! O HFN não quis recuar! O Salto Prio agora pra cima da Gafiria! Mais um escuda Forte com o Pancada Limitada! Mas ele não persegue! Só pra cima dele! Mais três de um estacar na Gafiria! Ele consegue enredar mesmo! Essa rei! Essa paulada! Criminosa essa paulada, Valve! E vai acabar caindo também o Pandamore! Ganha um pouquinho de tempo! Só com seu escuda Forte que o tipo tá pra ficar na mão do Whisper! Vem por Slow Seed e a equipe tá no ping! Vai tentando pouco a pouco! O Oscar não tem dano! Enquanto o Bot contra ataque armado! Dano mágico alto pra cima dele! Ele encosta a proteção! Tá tentando escapar o Oscar! E vem atrás MK também! A Maldição do Inverno! Linda pra Puri o Whisper! O Vefio com uma bate pancada! Ele limitada! Mas a Gafiria está estacada! Pegou pra cima dos dois suportes também! O Tapone do Pandamore já era eliminado! Ele não tinha ultimate ainda! Enquanto a partida tentou a avalanche! Colançar o comando de um gog! Chamado! Mas a Crissonsatana aparece pra briga! Não deu nem tempo! E agora a Gafiria aparece! Pra brigar! Pra fightar! E pra coletar o Stinger! Acelera no ping! Juntando o 5P2! Vem pra cima aqui, Pepe! Tipo da Misty Coast! Tem um lançamento lá pra cima! É do Stokio! Corrente! O Abate do Scope! Tá eliminado de Aera! E pulou no meio de Herodes! Falou ligeiro! Falou mal com o tempo pressado! Mas ele recebeu bastante vida! E dança da solta! Tuka um ativador! Ele vai tentando se reposicionar! Enquanto a partida! Olha o que fez! O Dark Mago! Um animal de Pepe! Intimitado! Imagina no Kaun! O Abate! Eles querem mais! O Abate! O Abate! Eles querem mais! O Abate! 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 Ele encontrou! Tá isolado da Trider! Um Whisper! Eliminado! E tem mais também! É sério Grubank! Você também quer! O Scoffield traz o gancho e consegue punir o Pandabu! O Scoffield morreu! Claro que o Satisfact já voltou! E vai voltar pra morrer também! De novo o Scoffield! Tão caindo no Natal! Nossa sério! Ele funcionou muito bem nas duas funções! Aham! O Imper é basicamente habilidade, né? Você tira a item com ela, então... É posicionamento, cara! Tá bem posicionado pra um 8V! Cara, olha o Scoffield morrer pras lições! Ele é definitivada! O Scoffield já tá morto! O Scoffield! Pode se pagar! E olha o K1! Quase punido! Quem cai agora é o Pandabu! Eliminado! Canção da Serena HFN lá atrás! E vai tentando pegar alguém! O K1 implodindo pelo Oscar! Dupla Abate dele! Cancela a Canção HFN! Ele pulou que já não vai chegar! Mas ele é de GoFarm ignora! Toma explosão! Lá suplama a gente pra cima do Oscar! Pulou! O Darkin Mago pra jogar pra longe! O Oscar! Não teve laço pra lá, mas não foi suficiente! E agora quem vai cair também é o Darkin Mago! Tá estendendo muito a equipe brasileira! Estão tentando debandar! Perseguição do Chris Luck pra cima dele! Vai tentando pegar pelo menos o Matthew! HFN tá correndo ali por cima! Enquanto o Matthew vai batendo pra cima do MK! Evitando que ele continue as danças das árvores! E vai conseguindo perfeitamente! Vem um missile fogo sinalizador da visão! E o Matthew isolado! Longe de casa! Vai acabar sendo eliminado na pancada de vitória do Chris Luck! Aqui! E esse! Vai morrer somente pras ilusões! E esse tem que ter errado! HFN ainda de pé! Vem o Comando de Hong Kong e ainda não! Chris Luck segura a pancada de vitória tem que ter passado do Tantabum! HFN! Canção com! A mordição do Inverno! Agora errou a execução de Tano Ping! Gastou duas grandes habilidades! Dando mesmo tempo! Tensando só para a ativada! Eles estão tentando explodir o HFN! Abraço gelado! O carro vai só acumulando agilidade! Agradece! Alabarda Celestial! Evita a batida lá atrás! A gente com a feitada tem um chute certeiro! O PKB é inativado ao Chris Luck! Chamou o Comando de Hong Kong! Agora vai chamar! Lá vem o Comando de Hong Kong! Só que cadê o Chris Luck! Explodindo a HFN! Vai voltar na segunda habilidade! Explodindo também! É o carro que não tem recombra! Lá vem da um ping com tudo recombra para o Tantelado também! Essa torre de número 3! Mortificaram e utilizaram! Que bagulho! O Scope! Oitavo Scope! Tá dando pena! Eu tô entendendo! Todo jogo profissional! Mas nem eu tô tentando esse jogo! Todo jogo que eu vejo! O Scope de morrer! Você parou e falou! Quanto mais Scope de morrer! Quanto mais Scope de morrer! Maiores chances da Bitcoach ganhar! Não é o caso daqui! Eu só tô com pena mesmo! Opa! Stinger! Arremessado para trás! Stinger! E explodindo também era recombra dele! Vai indo um por um pela equipe da Bitcoach fazendo a fila! E olha o Whisper também pego no meio do pagode! Ele vira da HFN! Ele é mais que divino! Bem comando de um guanjo! Aqui batendo no final milagre! Canção da Serenha da HFN! Eles me farão para poder cantar! Cajaro de força! Reposiciona! Recua! Todo mundo sai do comando! Duas super rotas configuradas! A HFN quer inspirar! Quer virar! Tira o Whisper do comando! No batendo no meio do pagode! Com a Mika Brigadeira vai tentando correr! Pancada! Vitara vem abracionada para cima do ponto! Para tentar salvar ele ainda! O Dark Vago também vai sonhando muito! Aparece um carro de volta! O Mika Brigadeira traz o mato certeiro! A Maldição vem abrindo do Beto! Pra segurar! Lá atrás o laço pra BG! Tira a HFN! Vai tentar acabar com a minha ativada! Agora a HFN! A Z dá pra ele! E tem capacidade tirante pra poder proteger a HFN! E tá de pé ainda impressionante! Quer virar no Whisper! Pancada eliminada! Não chega o Krislank! A HFN tá eliminado! E tá eliminado! Cai o Whisper! Cai a HFN! Extensão de Teamfight! De novo o Gui Pepe! O Dark Mago vai correr! Mas ele não tem o que fazer! Vai acabar perecendo diante do Dark Mago! Não! Diante do Krislank! O Oscar não pode! O Oscar vem atrás! Subou ali! Obviamente! A Lâmina de Prata vai tentando recuar! Bancada ilimitada! O Oscar tá reposicionando o Pandabu também! Lá 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 Ingrácia! Só por ilusão da HFN! Ele pula! Vai tentando cumprir o Stinger! Quase escoque! Adivinha só! Já tá pulido! Vem comando de HFN! Não! A canção da seria da HFN no momento perfeito! Reposicionados! Canção cancelada! E Stinger explodindo! Da 1 ainda! Vem comando de HFN! Vão tentando descer o MKD! Vai sambando debaixo do seu comando! Correndo com a amicabe ativada! Mas é todo mundo contra ele! Parece a abrasão da tanquinha! Lembradíssima! Pela capa do mundo dele! Estou sendo perseguido! Trefo! Abatindo o HFN! Não vai pegar ninguém! Tá batendo com as ilusões ali o HFN! Vai tentando fazer o Kida Whisper com o seu rastro de chamas ligado! É o Ancestral que importa! Só ele que interessa! Foca o Ancestral! Fica a bandeira! Vem pra garantir a primeira posição! São a equipe da No Ping! São os campos! Os balunos alados! Indo pra venção! Primeira colocação! Direto pra fase de grupo! Alô Kiev! Aquele abraço! Estamos classificados! Primeiro lugar aqui Pepe! A equipe brasileira tá garantida! E vamos rumo a Kiev hein! Retiu! Reto pras playoffs cara! Que DPC da No Ping! Pelo amor de Deus! Cara! Que série! E que... Não! Que série meus amigos! Que dia de Dota! Não que eu cheguei! Eu não esperava menos que isso aqui Pepe!